Essa negação das terras aos povos indígenas gera um impacto mundial. Engana-se quem pensa que o impacto é somente para os povos indígenas ou somente no Brasil. Engana-se quem pensa que o impacto é somente no Brasil. Engana-se quem pensa que o impacto é somente para os povos indígenas ou somente para os povos indígenas. Considerando esse dado que nós indígenas somos 5% da população mundial e protege 82% da biodiversidade que ainda existe, viva no mundo. Então é um dado super importante para poder avaliar o tamanho dessa retirada dos territórios dos povos indígenas. Os governantes, ao invés de adotar políticas para reduzir as emissões, estão cada vez mais flexibilizando a legislação ambiental, autorizando o desmatamento, grandes empreendimentos que causam esse impacto, mineração. Tudo isso é acelerar esse caos e os territórios indígenas ainda são as principais barreiras para conter o desmatamento, para conter o agronegócio e principalmente para garantir o equilíbrio do clima. Nós já sabemos as consequências do garimpo e com a mineração vai ser ainda muito maior, porque o garimpo, as máquinas, os garimpeiros, são muito menos máquinas. As empresas vão chegar com máquinas pesadas, com muito mais gente, levando doença, levando alcoolismo, levando prostituição, além de toda destruição que causa. Nós temos o exemplo de Mariana, aquele crime cometido pela Vale, o exemplo de Brumadinho, quando as pessoas morreram. Então, nós temos exemplos de que a mineração é morte. Tem mais do que esperar e pensar somente no lucro. Tem que pensar na vida das pessoas. Isso é que importa, né? Pensar na vida e colocar a vida acima do lucro. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Agradeço.